Viva Malta, antes de mais, muito obrigado por estarem desse lado, muito obrigado por estarem a ver este vídeo. Aquilo que vocês vão ver foi gravado em duas noites, estou a falar dos dias 10 e 11 de Fevereiro, onde eu estive no Teatro Sada Bandeira, no Estúdio Latino. Tive o gosto de apresentar o meu espetáculo mais um dia dos namorados, que é aquilo que vocês vão poder ver desse lado agora. Vocês não vão ver o espetáculo na íntegra, até porque isso acaba por ser quase um benefício para quem foi presencialmente assistir ao espetáculo. De qualquer forma, vão ficar aqui com uma parte desse espetáculo. Se gostarem, podem subscrever o meu Patreon em patreon.com.br RubemBranco123, até porque lá eu vou deixando mais algumas partes deste e de outros espetáculos. É verdade, vamos finalmente arrancar com o Patreon como deve ser. Por isso, se gostarem deste vídeo, já sabem, subscrevam o canal, deixem like e podem ir a Patreon. E, portanto, fiquem desse lado e vejam o vídeo. Até porque se saírem agora, não valeu de nada isto, tá? Acho que vai valer a pena. Viva o Amore! Já fiz à tua mãe! Não sei se fiquei com merdas na barba. Isto na minha cabeça é uma ótima ideia. Senhora, parece que andei a fazer a moca com o tapete do Aladino. E saiu assim. Muito boa noite! Muito obrigado! Vamos dar início a este espetáculo. A malta que está a ver isto em casa está muito confusa. Está a pensar, ele está a dizer que vamos dar início ao espetáculo e a malta riu-se. É verdade, é verdade. Mas vamos dar início ao espetáculo, antes de mais um feliz dia dos namorados. A todos vocês, quem está aqui, quem está a ver em casa. Muito, muito, muito contente por estar convosco num dia tão importante, para alguns. E um dia normal para outros. Por palmas, onde é que estão os solteiros nesta sala? Aí está, orgulhosos, independentes, autónomos, solitários. Mas homens que sabem o que querem. Sabem ou não sabem? Sim. Ah está, não sabem? No silêncio enorme na sala. Sabem ou não sabem? Eu só tenho a dizer sim e eles... Não sei. Eu tenho a dizer sincero, não sei. Mas do outro lado... Onde é que estão os casais da sala? Aí está, coisa mal linda. Casais, em que alguns estão a bater palmas sem vontade nenhuma. Mas têm a namorada ao lado a dizer... Apalda o miúdo, por amor de Deus. Foste tu quem quis vir. Apalda o gajo agora. Não, estou muito contente por estar aqui. O dia dos namorados é muito importante para mim. Sempre foi, na minha vida. O último dia dos namorados que eu passei solteiro foi em 2019. Antes disso tinha uma relação. E passei em 2019, solteiro. Ou seja, eu venho de dia dos namorados. Comprometido, comprometido. E de repente eu estou solteiro em 2019 e eu sou sincero. E principalmente para as pessoas que estão aqui solteiras. Eu senti saudade. No dia dos namorados de 2019. Não tinha ninguém. Tive pena. Mas entretanto, conheci a minha namorada. Estamos muito felizes desde aí. Desde aí que passo todos os dias dos namorados com ela. E em 2020, quando eu passei o dia dos namorados com a minha namorada... Eu tive pena também. De não ter aproveitado melhor no ano anterior. Havia uma liberdade que eu tinha. Que eu podia ter usado a meu bom proveito. Que eu não tinha noção. Eu acho que é errado dizer que é dia dos namorados. Deve ser dia das namoradas. Porque nós. Nós homens. Nem sequer lá estamos na condição de namorado. Nós estamos lá na condição do gajo que organiza a viagem finalista do 12º. Temos que pensar onde é que se vai sair à noite. Onde é que se vai comer. Onde é que se vai dormir. E temos a mesma intenção. Que é, pelo menos, que ela acabe a noite fodida. Preferencialmente por nós. Se der. Atenção. Não estou a dizer que a minha namorada... Ah, eu me sei que a passar o dia dos namorados com ela. Não. Muito fixe. Muito fixe. Porque ela tem um ótimo sentido do humor. Ela acordou-me no dia dos namorados. E disse-me assim... Vejam... A minha ideia é divertida. É porrada. Disse-me assim... Amor, vamos às compras. Opa! O que eu me ri. O que eu fui maluco. Olha, ela disse-me isto. Eu comecei-me a rir. Era nove e meia. Parei de rir ao meio-dia. Quando saímos da Zara. Foi um fartote naquele dia. Ao invés às compras. E eu levo os sacos. Eu disse... Olha, eu estou por tudo. Mas... Ela sabe-me levar. Então, olha, agora estamos contentes. Estamos numa relação. Aprendi muito numa relação. Muito, muito, muito. E aqui eu vou partilhar também a minha sabedoria com as pessoas. principalmente com os homens. Porque eu consegui descobrir em quantas partes é que nós conseguimos dividir os ciúmes de uma mulher. E os homens? Conta, conta. E as gajas? Conta. Que é uma postura totalmente diferente. Os gajos estão genuinamente peito aberto a dizer Partilha connosco, mestre. E elas estão... Olha, mestre palhaço. E já estão assim com a mão. Que é para quê? Que é para te dar aquela... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mas é verdade. Imaginem a situação. Dias dos numerados. Vocês estão com ela. Tudo bem. O tempo está a passar. A relação está toda bacana. Há um dia que vocês marcam café com uma amiga vossa. Tudo bem. Até aqui, tudo bem. Com uma amiga. Ok? Chegas lá e dizes. Amor! Vou beber café com uma amiga. Primeiro ensinamento. Não digas. Tá? Queres ir beber café com a amiga? Vais. Mas não dizes. Mas pronto. Primeira parte do ensinamento. Tu dizes. Tu és macho, corajoso e dizes. Amor, vou beber café com uma amiga. Primeira fase é a fase em que ela te responde. O que é que ela te diz? Hum. Hum. Eu quanto a vocês não sei, mas... Hum. Não é uma palavra, tá? Pelo menos uma palavra da língua portuguesa. Se calhar é uma palavra qualquer na língua do demónio que quer dizer. Vai beber café com ela que eu apresento o inferno, cabra. Mas ela diz. Hum. Depois vem a segunda parte que ela pergunta. Ah, vais beber café com uma amiga? E nós dizemos. Vou. Ao que ela diz. Hum. Tá bem. Não é está bem. É tá bem. Cinco letras. Uma letra por cada dedo que ela te quer. Espetar no focinho. Depois vem a pior parte. Que é a parte das perguntas. Porquê que é a pior parte? Nós damos respostas. E ela começa. Ah, vai beber café com uma menina. Ah, vai beber café com uma amiga. Que eu perdoe. Ah, não é? Vou dar para ir às compras. Não vai. Ah, estou a trabalhar. Estou a trabalhar. Está ocupadinho. Está ocupadinho. Quando é, vem café com aqueles porcos das amigas dela. Já vai. Ah, está bem. Vem cá. Olha lá. E temos nós. Não. Como é que se chama a tua amiga? Sofia. Mas se chama Sofia. E ela... Ai, Sofia. Sabes o que é que rima com Sofia? O quê? Puta do caralho. Oh! O que é que é que é que ela... Não é chato, mas eu digo, quando vou beber café com amigas, eu digo, vou beber café com uma amiga, e ela diz, eu digo, não, está bem, café ainda faz mal, fica bem em casa. Isso aconteceu-me, que a minha ex-namorada, a minha namorada agora, pessoa impecável, pá, impecável, é um ciúme de nada, de nada, de nada, não tenho ciúme nenhum, pá, trata-me bem, felizes, está sempre a ver os meus espetáculos quando eu estou a atuar, ela está sempre na sala, e eu adoro o apoio dela, e pá, uma pessoa que está sempre aqui a ouvir o que eu digo no espetáculo só, e então é incrível, a minha ex, não é interessante ninguém, a minha atual, pá, uma pessoa fantástica, mas... há sempre um mês, não é? Eu amo a minha namorada, pode não parecer, duas coisas que às vezes digo dela, mas eu amo a minha namorada, eu amo a 100% do tempo, não é uma cena que cansa, eu juro, cansa, vocês já experimentaram amar alguém todos os dias? Ei, há dias que não dá para amar as pessoas. Sexta-feira, amo a minha namorada, sábado, amo a minha namorada, domingo, penso, vou descansar, não, tenho de amar a minha namorada também. Ah, mas é domingo, não interessa, amor para cima dela, pelo amor de Deus. Eu amo a sempre, a minha namorada não, porque eu amo a 100% do tempo, ela eu acho que me ama 90% do tempo. Porquê? Porque o mês tem 30 dias, eu amo a 30 dias, mas o mesmo mês que tem 30 dias, ela só me ama 27. Porque há 3 dias, que eu batizei da fase periódica, porque ela periodicamente me fora a cabeça. Que é uma fase do mês onde eu acho que o simples facto de eu respirar ao pé dela lhe mete nojo. Então são fases que eu tento evitar o contacto com a pessoa, se bem que quando vivemos na mesma casa, não é? É complicado. A menos eu tenhas uma casa muito grande. Adivinha. Então eu faço aquela técnica do em que divisão é que ela está. Está na sala, vou para o quarto. Ela vem para o quarto, chega ao quarto e eu, ei, tenho que ir para a casa de banho. Ela vai para a casa de banho, está tudo bem? Vou ao quintal. Ela sai para o quintal e eu, ui, que frio, vou lá para dentro. E andamos, é tipo um jogo da apanhada, eu sinto-me um rendeiro na minha casa, tipo, ai, não estou aqui. Ai, agora para a banho. Mas houve uma vez, quando faço espetáculos fora, eu levo a minha namorada, porque a minha namorada está sempre presente, está sempre em todo o espetáculo. Ela está na sala. Por exemplo, imagina aqui isto, isto é um espetáculo, não é? Então ela está na sala. Estou só a dizer, não vá alguém dizer tipo, ah, mas como é que é? E começar a fazer perguntas, pá, para as quais eu iria responder sinceramente, tipo, ah, mas a tua namorada é chata. Eu, sinceramente, dizia logo, não. Nada. Só para impedir que isso chegue, até porque a minha namorada está sempre, não sei se eu já disse que a minha namorada está sempre comigo. Então, mas, este jogo nós conseguimos fazer em casa. Só que eu, às vezes, quando tenho espetáculos fora, levo a minha namorada. Não sei se já disse como é sempre a minha namorada para o espetáculo. Então, eu fui, tive um espetáculo fora e disse, amor, anda. E ela, para onde? E eu, vamos embora. Tive um espetáculo. Vamos a Évora. Nunca fui a Évora. Uma cidade lindíssima, atenção. Mas nunca tinha ido. Pai, tu vens comigo. E ela, embora. Estou de folga. Vamos embora. Sim, senhor. Chegámos a Évora. Qual é que é a cena? Para quem não conhece, Évora é uma cidade com muita pedra à vista. Muita casa de pedra. Uma cidade escura. E naquele dia estava meio chuva. E eu sou daqueles gajos. Quando está a chover, ambiente escuro, fico mais calado, fico de mim, mais contigo. E ela estava ao meu lado. E ela estava na fase periódica. E eu não sabia. Então estou eu no lugar do condutor, que é assim que eu conduzo. Estás a ver? Vim diesel. Ela está ao lado. E ela começa a jogar um jogo. Que ela joga muito. Ela joga aquela merda sozinha durante o tempo. Principalmente quando está nesta fase do mês. Que é mais ou menos assim. Amor, o que é que se passa? E eu não tenho nada para dizer. Estou calado. Amor, o que é que se passa? 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 Eu até pensei. Olha, arriscou. Amor, amor. Amor, o que é que se passa? Amor, o que é que se passa? Amor, o que é que se passa? E a mulher estava a dizer. Ah, não se passa nada. Estava a calar. Mano, do nada ligam. Eu vou ver. Era ela. eu olho para ela e ela não vais atender? eu juro que eu pensei que ela ia dizer assim tens segredos de mim? e eu tipo mano, és tu és tu quem me está mas eu tipo ok, vou entrar na brincadeira estou amor, o que é que se passa? e eu pôs mano, a dada altura ela começou a usar uma técnica que eu mais tarde batizei da técnica de koala que é o quê? ela está de um lado eu estou aqui e ela começa a escalar para aparecer o outro então começa a tipo amor, o que é que se passa? amor, o que é que se passa? amor, o que é que se passa? amor, a dada altura eu disse epá, não se passa nada ela olha assim muito séria para mim para o carro e ela não queres contar não contes e vira-se e fica assim a olhar para o horizonte pá, na cabeça dela deve ter pensado mano, esta não estavas à espera e fica assim a olhar lá para fora o carro estava parado numa rua em evo ela estava a olhar para uma parede mas eu pensei assim está à espera que o prédio se mexa? o que é que se passa? pá, assim e eu fiz a pior cena que eu podia ter feito nesta altura que é o que imagina tenso ambiente tão 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 música de piano ela olha lá para fora e eu só faço isto puto bom, eu pensei que eu ia morrer ela vira-se para mim com uma velocidade tipo mano, só que a deslocação do ar mandei uma cabeçada no vidro ela vira-se e eu pá ela vira-se Ruben eu estou preocupada com a nossa relação e tu estás a gozar eu não acredito ela abre a porta do carro fecha a porta do carro vai para o outro lado da estrada percebe que está a chover vem para este lado abre a porta de baixo tiro ao guarda-chuva abre o guarda-chuva fecha a porta vai à minha porta abre a porta pergunta-me vai sair ou não e eu digo não sei tenho medo de sair e levar com o guarda-chuva nos guarnes mas eu pensei não que da outra vez eu fui beber café com a amiga e disse eu sou homem macho saio saio do olho assim o braço e ela estava isto a rir feito estúpido estava-me a rir porque achei piada Ruben eu estou preocupada com a nossa relação e tu achas piada? eu não acredito atentem ela dá-me o guarda-chuva para a mão começa a andar em linha reta com aquele andar de gaja fodida que é assim que é um andar que tu não podes estar num raio de 20 centímetros à volta dela porque corres o risto e tu vai com uma peida no meio da cara nem sabes pá ela andou o quê? pá e 10 metros para vira-se olha para trás a chover olha para trás e diz Ruben é sério que me estás a deixar andar à chuva? eu não acredito e eu aqui ô amor quem é que te deu o guarda-chuva do carro? eu quem é que me deu o guarda-chuva para a mão? eu quem é que começou a andar à chuva? e ela eu logo a culpada és e ela tu e aqui eu também tenho de ser sincero quando há uma boa capacidade de argumentação não vale a pena arranjar merda ela disse sou eu sou eu realmente você é muito estúpido lá demos assim o braço vamos para o café eu estava naquela do não vou agitar muito que isto ainda arrebenta vamos para chegarmos ao café vou à casa de banho casa de banho chega ela já tinha pedido uma cova sento com o lado dela e estava tudo mais calmo eu até comentei com ela então estás mais calmo que é como quem diz carrega ainda o botão de andar para trás e ela a cara da boca Ruben ah eu agora não estou calmo eu disse não pá um bocado de chateada comigo Ruben claro que estava chateada tu estavas a gozar comigo e eu disse não isso não admito eu não estava a gozar eu estava a brincar Ruben e se fosses brincar com o caralho e eu fui durante duas semanas depois fizemos as pazes duas semanas longuíssimas longuíssimas mas parece que eu estou a dizer isto e que é impossível estar na relação com a minha namorada não há aquela fase ok mas o resto do tempo é difícil é quando acorda está com sono ainda complicado ou quando vai para a cama já tem sono aí também fica um caso complicado ou antes de comer está com fome ou enquanto está a comer fica a focada na comida também quando acaba de comer está cheia está cheia agora comi muito quando está com sede a garganta também não dá muito quando acaba de beber água ai parece que me há fogão aí também não dá quando vai para o trabalho ai eu tenho que ir para o trabalho quando vem do trabalho ah estou cansado quando lhe 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 o outro ano de trabalho ah estou aqui no trabalho então quando os gatos estão no quarto é para ter que estar cheio de gatos quando os gatos não estão no quarto ai não está aqui gato meu no fundo a gente tem aí 5 minutitos ao mês que são do caralho mas o resto do tempo a gente também vai passando não é a cena é que a relação vai passando vai passando nós vamos cometendo erros também eu também não é fácil virar com um gato nem tudo o que vem de Paris é com amor vocês estão aqui e estão a pensar assim ai mas é tão divertido deve ser tão bom não é porque eu com ela às vezes sou um bocado pafo com ela imagina eu cozinho lá em casa queimo qualquer coisa ela diz amor tosta está queimada e eu digo e a tua cara é a minha resposta para tudo ela começa às vezes nem faz sentido ai amor este arroz falta sal e a tua cara e eu digo queres meter sal na minha cara e eu para ver se quebra uma olhada que fez com que ficasses assim mas houve uma mudança na vida e agora pode não parecer porque estou com estes anéis porque estou a trabalhar mas houve uma mudança na vida por causa de alianças eu não sei se aqui há casais que têm alianças ou não casais aqui presentes que tenham alianças digam ok estava à espera de mais emoção este u é como quem diz a gente gastou guita mas não queríamos assim tanto afinal e ele já perdeu 4 porque as alianças são coisas que se perdem para quem não tem alianças casais aqui que não têm alianças comprem é giro eu gosto muito principalmente eu vim de chelas é mais fácil escolher uma aliança imagina normalmente um gajo quando quer escolher uma aliança não quer que ninguém saiba porque quer fazer uma surpresa a malta tu entras numa orivisaria começas a olhar para a neiga o que é que a malta diz aliança eu não imagina estou numa monta vem alguém e pronto vais comprar alianças não vou fazer um assalto a malta não só acredita que eu vou fazer um assalto como se junta ao assalto também o meu primo traz o carro a gente vem cá alugar à noite tranquilo que a minha ex queria comprar a aliança só que toda a gente me conhecia lá assaltei 7 orivisarias mas agora nós comprámos alianças só que como é que nós chegamos aqui porque é importante falar disto que é eu posso estar aqui a fazer estas piadas já que acho que é muito minha namorada muita piada nunca levou a mal nada nada nunca tirando uma piada agora vamos deixar esta informação aqui e vamos correr toda a história até chegarmos aqui como é que isto começa com a minha namorada ela dizia assim que ela faz esta voz quando quer pedir merdas que eu tinha tanto um anel acho que é um anel qualquer eu disse quando é que isso custa ah nos 70 paus eu disse deixa-me ver gosta-me das tuas mãos ela faz assim tem as duas mãozitas vai trabalhar e compra vai lá vamos estar aqui a arranjar confusão tem duas mãozitas vai para si senhora ah se só tiver uma mãozita então trabalha o dobro e pois bem ah então e se não tiver mãozitas eu não disse nada mas acho que vocês perceberam a ideia mas pronto e então qual foi a senhora? ela disse que havia um anel ela disse pá não não sai daqui e há um dia que nós vamos jantar a casa de um casal amigo nosso eu ela o nosso amigo e a namorada dela estamos lá aos 4 e foi é daqueles jantaros que tu chegaste tipo às 6 da tarde jantar é às 10 mas chegaste às 6 uma garrafa de vinho olha já acabou 6 e meia outra garrafa de vinho 7 e um quarto vamos começar para o jantar deve ser a garrafa de vinho às 8 metros o comer do forno quarta garrafa de vinho às 8 e meia o comer ainda não saiu do forno quinta garrafa de vinho às 9 saiu do forno vamos fechar 6ª garrafa de vinho a minha namorada não bebe vinho a namorada dele não bebe vinho ele bebe também não é senão agora a malta estava 6 garrafas sozinha não mesmo só uns dois mas eu já estava eu já estava a ver dois jantaros eu estava e a minha namorada estava lá o anel o anel eu disse não 7ª garrafa de vinho ai o anel e eu ai oitava garrafa de vinho ai mas o anel eu disse não já sei eu não te vou dar um anel isso não tem jeitinho do teu anel vais à tua vida tu e o teu anel e para mim nada não é para isso compramos alianças 8 garrafas de vinho e assim usamos os dois e ela olha assim para mim com um olhar que eu só vejo estás a ver quando está a passar um gato na estrada e tudo às máximas e o gato está a andar e fica tipo igual então para isso compramos alianças e ela a sério e estás a ver quando tu estás tão bêbado mas acontece qualquer coisa que a vida dá-te assim uma chapada e tu leva a bebedeira mas deixa-te no sítio tu ficas só sóbrio do nada e ela diz a sério eu peraí que ela ouve eu disse pensei só mas o que é que eu pensei oh vai esquecer eu já estou o propósito esquece só que ela não está eu estou aqui a falar com o meu amigo ela dá-me aquela duplo toca aqui no ombro e eu olho e aqui um telemóvel a luminosidade no máximo por momentos eu pensei desmaiei estou na urgência está tudo branco não vejo nada eu assim ela assim o que é que tu achas? eu digo que é grave senhor doutor eu estou ela ela afasta e conforme vai estás vendo que ela conforme vai afastando tu vais ter percebido que não é bom começo a ver assim Rings loves de casa um site com alianças às duas e meia da manhã ela vai mostrar isto eu não sei se alguém aqui tem uma revisaria em homenagem a todos nós bêbados parem as vendas gostas muito bonitas já encomendam já encomendaste como é que tu encomendaste? deixaste o teu Paypal aqui liga o Paypal é ligado décima, décima primeira e décima segunda garrafas de vinho abertem-se em simultâneo aguentei fomos para casa ainda vou conseguir cancelar a cópia que eu peço ao Paypal devolvo uma guita que foi sem querer e que foi o meu filho vamos dormir acorda o dia a seguir com aquela cabeça de panda bebé gigante que tu acordas nem aguentas com o peso da cabeça olha assim para o lado e ao meu lado estava uma jovem que eu já tinha visto muitas formas nunca assim que estava assim Bom dia é um gajo romântico que eu acordava quem é que vai ter o guiante? disse olha já que falas nisso se calhar debatia-nos o assunto e a cara nela é o que é que tu tens para dizer Ruben? e eu só disse que tenhas comprado as melhores porque eu também estava a arranjar merda de manhã era meio dia e meia mas para mim tinha acabado de acordar disse não espero que tenhas que tu gostas vamos à loja eu disse olha temos de ir à loja fazer a prova das alianças eu disse mano é de metal sabe a merda bom está aprovado não vou lá chegar deixa eu ver ah sim senhor esta aqui é francês isto é muito bom e me tinha num pires não ela disse não vamos ver se cabe no dedo e eu já porque se não comer vou fazer dieta na mão tu tem de caber no dedo não e para mim isso é o teu tamanho bora já agora chegámos à loja loja em obras eu digo graças porque ia fazer uma remodelação e não sei o que chegámos ah veja lá a sua eu meti tudo bem ela ia meter não a via para o tamanho dela e eu aproveito esta saída de Deus e digo amor se não há a tua não vamos eu não vou andar com uma aliança sozinho ah namoras com quem? não sou anda à procura de outra aliança perdida por aí e a senhora da loja diz ah mas a outra chega para a semana e eu só pensei sua vaca eu não a conhecia de lado nenhum mas há uma parte de mim que foi a volta mas o que é que eu faço? obrigado muito mais descansado agora vamos para casa e o menino vai dar a dizer vai ser para a semana e eu igual também semana passa a semana ela disse amor a aliança chegada e eu disse chegaram bem? vamos lá amanhã eu pois vai e ela pergunta não perguntem a sério mas ela pergunta estás feliz? a minha avó ensinou-me a não mentir não sei se aguentas e ela eu não estou feliz estou radiante e ela vamos lá buscar a aliança dia de abertura era uma festa primeira vez a aliança a sair não foram as nossas mas tipo começou às nove da manhã uma festa balões à entrada aqueles cheirinhos de incenso no ambiente todo ai alianças e eu estou assim na fila não é? buscar a aliança ao lado dela só casais à frente e dava para ver a felicidade na cara das pessoas em metade delas de um lado à metade do casal radiante felicíssimo de estar ali e depois os homens e eu estava na parte dos homens que era a malta do lado esquerdo estávamos lá não sei o quê vai o casal à frente e era a altura nós já estamos à espera mas dentro da loja portanto estávamos nós lá dentro e estava lá o tal incenso e eu começo a minha namorada são as alergias e eu vamos um bocado estes cheiros porque eu fico mesmo todo apanhado no nariz não um bocado está bom vou lá fora apanharar pensei volto estou melhor vou lá fora quando volto isto não me fica melhor tipo aguenta então eu estava tipo Ruben e eu sou homem e o olho começa a tramer das alergias e toda a minha cara já vermelha estás a ver? eu disse vou lá fora apanhar saio quando é que ela me chama quando ela já está sentada na mesa para experimentarmos as alianças e eu oh chefe peço desculpa sento e começo só que eu não queria estar a afundar porque estava à frente da senhora então eu estava ali o meu bigode já não era um bigode era uma barreira para o ranho estava o bigode segura e o ranho a gente vai na altura o bigode diz putz já não dá o que é que eu faço? faço assim e fica aqui uma pequena poça que sempre armazena alguma coisa mano era da altura e alianças a fora eu a ver estão ali as alianças só que preciso meter no dedo se estiver bom vou-me embora minha namorada experimenta a dela está bem e está aqui a sua eu pensei se não trocaram vai correr bem só que eu estava ali a boira até o que é que acontece quando é que eu fumo? olha lá uma aliança pode experimentar e o que eu faço é isto A senhora pergunta-me, está tudo bem? Antes que eu responda à minha namorada, pum! Está tudo! Via-se na cara da senhora da loja que ela pensava, eu vou ligar para a Paf. Que este gajo não está bem. Está tudo, parece que eu venho mais uma vacina deste lado. Saímos lá, a minha namorada, ah, e eu. Chegámos ao carro, contentíssimos. Que estava a conduzir, aquele segundo toque, assim. Eu pensei, a primeira vez que eu ouvi isto, foda-me. Eu olho para o lado e está a minha namorada. Ah, tenho uma aliança. Eu, eu também. E diz-me ela, ah, agora vou para casa, vou descansar, porque amanhã vou mostrar a aliança às meninas. Que é uma merda que nós homens não podemos dizer. Tu queres dizer, ah, vou mostrar a aliança às meninas. Mas às putas. Então, ah, eu entuo. Ah, eu vou para um café. Só para ficar lá e depois vou para casa. Tudo bem. Cheguei em casa, fui ao café. O café é onde trabalha um amigo meu, cheguei ao café. Mano, tudo bem. Amigo de infância, quase. O vento assim a mão e digo, mano, um café. E conforme faço assim. Eu não sei se havia um holofote aqui da sala. Que incide, único e exclusivamente, sobre a minha aliança. Então, está assim na máquina de café. Pum, pum. É! Tem aliança? Já tem trela? Eu, mano. É só uma aliança. Um amigo meu pede para ver. Eu mostra. O gajo vira-se. Ah! Já te tirou a aliança? Quero ir para a putaria. Isso, mano. Está a ser pára. Não sei quem. Peguei na aliança. Ficamos lá, malta. A arranjar confusão. Blá, 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 blá. Quando basei, fui daqui a minha namorada. Estava tudo bem. Cheguei a casa. Então, o que é que tu achaste? As alianças? Ah, sim, sim. Eu gostava. Os meus amigos é que disseram isto e isto. Ah, os teus amigos são tão estúpidos. Eu sei. Já te disseram tão bem. E, à seguida, ela vai trabalhar. Volta do trabalho. Então, o que é que as todas as amigas acharam? Ah, isso é uma queda linda. E de jones. Elas também criam. E eu disse. Não, não, não. Ah, eu. Ah. Tudo bem. Há um dia que eu vou jantar à casa da minha irmã e deixo lá a aliança. Fui lavar as mãos e deixei a aliança lá. Depois voltei para casa e disse à minha namorada. Olha, deixei-me a aliança. Em casa. A minha irmã. E ela. Ela mudou de casa. Eu não. Ela também. Lembras-te do caminho que fizeste para cá? Sim. Vais para lá. Eu sou mãe. Ah, vou lá amanhã. Já é tarde. Porque eu jantei lá. Já é tarde. Vou lá amanhã. E ela. Amanhã. E eu. E a seguir. Minha namorada acorda. Vai para o trabalho. E eu em casa. Faço uma piada. Uma. Vou buscar lá agora. Mentirou assim. Esqueci-me da minha aliança em casa da minha irmã. Agora sei o que sente o cão da minha irmã quando pode correr livre sem trela. Obrigado a quem abaldeu. Puto. Nem um minuto depois. Princesa. Enfia um anexo. Era um print da minha piada. Com a descrição embaixo a dizer assim. Não gostei. E eu respondo. Artista já abatido com muitos públicos. Não podemos gostar de todas. Achei-me maduro. Achei-me maduro. Ficou enxanteada de tanto de desculpa. E eu. Porquê que eu gosto de acabar este espetáculo com esta história? Porque. Esta história. No fundo. É o que a malta acha que é uma relação. Ah, uma relação. Uma prisão. Não. Não é. E não nos prende. E uma trela. Não é uma aliança. Uma aliança é um símbolo. Não é uma trela. Não serve para nos prender. De forma nenhuma que uma aliança é uma trela. Não é. No máximo é uma saima. É verdade. No máximo é uma saima. Porquê? Porque tu podes correr à vontade. Só que tu já não mordes ninguém. Pessoal. O meu nome é Ruben Branco. Espero que tenham gostado muito deste espetáculo. Obrigado. 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 Eu não disse que ia valer a pena. Por isso já sabem. Se gostaram. Muito obrigado. Têm só de deixar. Aquele like da simpatia. Podem subscrever o canal também. Podem ir a Patreon.com. Barra Ruben Branco. Dois três vezes. E subscrever. Para vocês começarem a ter acesso. A vários conteúdos. Que vão ser exclusivos. Do Patreon. Agora tu podes me dizer. Ruben. Mas eu não gosto de um compromisso. Assim tão sério. Acho paradoxal. Tendo em conta. Que acabaste de assistir a um especial de stand-up comedy. Sobre dedos numerados. Mas de qualquer forma. Se quiseres apoiar. E não queres ficar fidelizado com o Patreon. Está aqui o link. Que tu podes ir. Para fazer uma doação. No valor que tu achares. Que vale a pena. Tendo em conta. Que viste este espetáculo. Em tua casa. Tá? Da minha parte é isso. Se quiseres ajudar. Já sabes. É isso. Acho que não tenho mais nada para dizer. Então vá malta. Má logo. Má logo malta. Má logo.